Oi, gente, tudo bem? Ai, tô meio longe, né? Tudo bem? Hoje eu vim falar sobre a importância da horta no processo de reabilitação. Eu tenho um vídeo no canal sobre como colocar a hortese, mas eu queria falar dessa hortese aqui, né? É a hortese feita, foi feita pra mim no Lucy. É uma hortese sob medida, né? Com muito mais, com muito mais a ver com a mão, né? Que é assim. Agora, segundo o que pode estimular essa pegada aqui, né? Agora, a Dora, ela recomenda usar essa e usar aquela plana que você compra em qualquer loja, é baratinho, né? Essa aqui foi feita por mim no Lucy, mas eu tenho contato das pessoas que fazem ela sob medida, né? Por telefone, tem contato. Eu tenho os contatos pra poder, quem quiser fazer, tá? Só falar comigo aqui no canal. E aí, ó, ela fica bem sob medida. Eu ponho primeiro o punho, né? Ponho aqui e muito importante é a questão dos dedos, né? Porque, por exemplo, eu tô com esse dedo aqui entrando em deformidade, né? Então, o alongamento é muito importante e a a importância da hortese é pra não entrar em deformidade, né? Porque se entra em deformidade, a mão, o pé, a dificuldade de fazer isso voltar é maior, entendeu? Então, por isso, o uso da hortese. Ela deve ser usada, assim, o máximo de tempo possível. Eu tento usar dormindo, né? Pra mão não fechar, pegar em garra. Ó, eu já coloquei. Só que, no meu caso, eu tenho um caimento aqui no braço, né? Meu braço meio caído ainda. Tá voltando, né? Tem que fazer muito exercício, né? Assim que eu sempre consigo fazer, mas tá voltando. Então, assim, tem que levantar o braço, dar uma alongada, tal, pra poder ver se volta, né? O estado original. Então, eu não saio com essa hortese pela rua, porque ela é pesada, né? Eu uso em casa, assistindo televisão, a gente mantém a mãozinha, assim. Aí, adoro, acha bom mesclar com a outra. Aí, vai de cada um, tá bom? Se precisarem de ajuda, fala comigo. Beijo!